Daniel Alves culpa embriaguez e diz não se lembrar da noite em que é acusado de estupro. A declaração teria sido feita em uma conversa com a esposa Joana Sanz. O Ministério Público é contra a soltura do jogador. Olá pessoal sejam bem-vindo a mais um vídeo, peço que você se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Daniel Alves teria dito à esposa Joana Sanz, que não lembra detalhes da noite em que é acusado de abusar sexualmente de uma jovem, porque estava embriagado. As informações são do Tele 5. Ainda segundo a publicação, o ex-jogador do Barcelona não quis encontrar Joana em um primeiro momento porque não queria ser visto naquelas condições. O brasileiro ficou muito abatido após sua prisão. Vivendo um momento pessoal delicado, com o escândalo sexual que envolve o marido e a morte recente da mãe, a modelo voltará às passarelas no próximo sábado, 18, em um evento em Madrid, na Espanha. Em uma publicação nas redes sociais, Joana, que sempre recorda a mãe, falecida no fim do ano passado e vítima de um tumor, divulgou palavras de incentivo que ela acostumava a falar. Experimenta, deixa-te chorar, enxuga as lágrimas, tira essa dor que sentes por dentro e use-o para empurrá-lo. Foque o trabalho, os projetos em ser uma pessoa de sucesso. Tenha orgulho de quem você é e grave na sua cabeça que tudo acontece para que você seja uma versão melhor de si mesma. Enquanto tenta retomar a vida pessoal e profissional, Daniel Alves continua detido no centro penitenciário Brianz II, em Barcelona. Nesta quinta-feira 16, o Ministério Público da Espanha pediu a manutenção da prisão preventiva do brasileiro. Na decisão, o órgão aponta os múltiplos indícios da violência sexual cometida pelo jogador. Agora, os magistrados do tribunal vão ponderar os argumentos da defesa e da acusação, para decidir se Alves poderá responder ao processo em liberdade. Nos do canal Red for the News estamos acompanhando o caso, em breve mais notícias. Até a próxima!